Nessa prévia aqui desse compartilhamento de rede de espectro, está na forma de compartilhamento e exploração industrial dos meios, tanto de rede quanto de espectro, como está detalhado no projeto técnico e anexo. Essa parceria no sentido de ambas as empresas poder atender as metas de cobertura rural que cada uma tem decorrente do edital de licitação número 4 de 2012 da faixa 2.5 GHz e 450 MHz, especificamente para cobertura rural, apresentado nesse caso aqui pelas empresas Claro e Vivo. Nesse memorando de entendimentos para o compartilhamento dessa infraestrutura que eles apresentaram aqui e celebraram dia 5 de treino de 2013, as partes pretendem, se comprometem a negociar os termos e condições para o compartilhamento, investimento e utilização de partes de seus meios, toda a parte de transmissão e infraestrutura, visando a celebração desse contrato de compartilhamento, tanto de infraestrutura, das torres e das estruturas que eles têm normais, quanto também compartilhamento e construção conjunta de meios de transmissão e, logicamente, imagina aqui das ervas, etc., para cobertura de todas essas áreas. A Areateca elaborou um informe 189-2014, em que apresenta uma grande análise extensa do pedido e propõe um conjunto de ações gerenciais a serem tomadas, propondo que esse informe seja adotado na INDE como um alicerce para se decidir, que é o que eu proponho. Os termos de autorização assinados pelas empresas Claro e Vivo para o uso da faixa de 450 contêm obrigações de atendimento para os estados, no caso da Vivo, São Paulo, coordenação mais 13 e 19, que é o CN, área de registro, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. E, no caso da Claro, ela tem também São Paulo, mas as áreas de registro são 11 e 12. Tem Acre, Tocantins, Vondônia, Bahia, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima. Mas aqui o objeto que vem para debate no Conselho não são todas essas áreas, são algumas dessas áreas especificamente que eles alencaram aqui, que eles pretendem fazer essa parceria e atender as metas que estavam previstas com a faixa de 450, utilizando uma faixa da outra nas áreas onde ela não tem. Então, tanto a Vivo quanto a Claro apresentaram esses estudos com essas soluções capazes de habilitar esse cenário de compartilhamento, inclusive com essa solução técnica de rede utilizada, que é uma solução comumente utilizada por várias empresas no mundo todo, que seria o que eles convenceram de chamar de MO, o MOCN, que é Multi Operator Core Network, com compartilhamento múltiplo do core da rede, por um operador, utilizando nesse caso a modulação WCDMA, do 3G, para poder atender nas velocidades que estão previstas aqui no edital, que terá compartilhamento até o nível de células, ou seja, até o nível das herpes. Por essa solução, são compartilhados tanto o espectro quanto a rede de acesso, tanto as herpes, como o NUDB, quanto também a parte de rádio, que é o RNC, do Radio Network Controller, que é o controlador de todas essas herpes, tanto a parte de transmissão, o backhaul, a parte de infraestrutura dos sites, das herpes, mas eles deixam claro que os cores, tanto dos comutadores de circuitos, como os comutadores de pacotes, os PS, serão totalmente independentes, que mostra que é uma exploração industrial do uso dessas redes, desse espectro. Identificaram, então, a possibilidade de utilizar 186 herpes, e aí eles pediram que essa doença fosse especificamente para essas 93 sites, ou 93 áreas da operadora, porque o restante eles pretendem entender de outra forma, para atender as áreas rurais por meio deste compartilhamento. Então, nessa tabela aí, que aparece, que serão as herpes compartilhadas, no caso da Vivo, utilizando a Claro, o contrário da Claro, utilizando a Vivo, vão ser sites, praticamente tudo na região norte, 14 no Amazonas, 3 no Amapá, 19 na Bahia, 18 no Maranhão, 25 no Pará, 13 em Rondônia, 1 em Roraima, 13 em São Paulo, 7 em Tocantins, totalizando um total de 93. Da mesma forma, a da Vivo, utilizando a Claro, são 93 sites, 2 em Alagoas, praticamente são áreas onde a Vivo também não tem frequências, essas frequências são baixas no espectro, a partir de 850 MHz, 33 no Ceará, 33 em Minas, 6 na Paraíba, 11 em Pernambuco, no Piauí, 2 no Rio Grande do Norte, 5 em São Paulo, também dando um total de 93 sites. Na área técnica salienta que as partes atificam os benefícios decorrentes desse compartilhamento, apresentados, que potencializam a cobertura dessas áreas, incentiva, inclusive, a competição, porque elas continuam competindo nas mesmas áreas, onde tinha só uma empresa, agora vão ter duas empresas competindo, porque ambas vão utilizar a mesma faixa, nas mesmas áreas, e assegura, lógico, uma qualidade melhor do serviço, o atendimento de uma meta prevista no edital. Ela apresenta todo aqui um embasamento legal e regulatório para compartilhamento, tanto da LGT até na regulamentação infralegal, e sendo, então, apenas necessária a anúncia prévia da Anatel a fim de observar se o acordo proposto pelas partes atende tanto ao interesse público quanto à ordem econômica. Eles discorrem no seu informe, demonstrando por que o interesse público está atendido, a Aratec, então, demonstra isso claramente, diz que o compartilhamento de redes e espectro especialmente para atender as áreas rurais possibilita ganhos de escala quanto da construção das redes, eliminação da duplicação de infraestrutura em áreas potencialmente não economicamente atrativas, que, combinado com a utilização de subfaixas que possuem melhor propagação, as faixas são mais baixas, 850 MHz, no atendimento às áreas remotas, potencializa os ganhos deste modelo, que pode ser revestido aos usuários, seja por meio da redução dos preços, diversificação de produtos e melhoria da qualidade da prestação do serviço. Descreve que o uso das áreas de frequências em questão de maneira compartilhada para atendimento das obrigações de cobertura das áreas rurais possibilita a oferta de serviços tanto de voz quanto de dados, inclusive com mobilidade, o que vai ao encontro da demanda da população residente nessas áreas. Dessa forma, a área técnica entende que a anúncia do compartilhamento em debate deve estar condicionada ao atendimento destas áreas rurais com o SMP, mas não somente com o SMP, mas nesse caso específico, como está explicitado, o que a área técnica, então, indicou o SMP mandado em pé, que a empresa também peça autorização em carta secundária para utilizar o STFC ou o SM, assim, dependendo de cada projeto, cada uma delas, nas condições que ele queira atender, mas ele vai poder atender já com o SMP. Nessa linha destaca que a regulamentação aplicável estabelece a contratação de recursos integrantes de uma rede da outra, já está definida, e constitui, como eu tinha dito no começo, claramente uma situação de exploração industrial dos meios aqui envolvidos. A Artec também apresenta uma longa análise do ponto de vista da auto-econômica, destaca que já foi até dado a anuência pelo próprio Cade, e que realmente seria importante para o atendimento dessas áreas mais difíceis de cobertura. E ele, de novo, aqui, elenca, inclusive a forma como está distribuída hoje a participação do mercado, por UF, em todos os estados do Brasil, entre todas as operadoras, claro, para destacar que não tem nenhum prejuízo do ponto de vista de competição ao mercado, especificamente aqui a análise do SMP. Então, não tem nenhum prejuízo de nenhuma competição no mercado, é a conclusão da Artec, diante da solução proposta, portanto, não há exante qualquer restrição concorrencial à sua aprovação. Continua o Artec, que explorar esse compartilhamento pelos condicionantes compromissos do ponto de vista do edital, iniciando pelos compromissos de cobertura rural. Mencionam que um das premissas do edital é a garantia da disponibilidade de serviços de telecomunicações de voz e de dados em todos os municípios brasileiros, inclusive em suas áreas rurais, de forma a detender das nações do decreto presidencial. E que o que está específico aqui, que estabeleceu no item 4, sobre o item do anexo 2B, uma série de compromissos de abrangência que relacionou os municípios a serem atendidos pelas proponentes vencedoras e os prazos e as características do serviço a serem atendidos. Permitiu que as obrigações, como eu disse, nesse item 4 fossem cumpridas por meio de qualquer um dos serviços vinculados ao edital, STFC, SM ou SMP, desde que respeitadas as disposições agonizadas pertinentes. Então, cada uma dessas empresas já previu a forma no seu termo de autorização, de como pretende utilizar, com SCM, com STFC ou com SMP, e elas vão, então, a determinar o uso. Nesse caso específico, amplia-se a possibilidade para a VIF também poder utilizar usando essa faixa de rádio-frequência, também como SMP, além de STFC e SM, desde que ela solicite na Anatel a autorização correspondente. A proponente vencedora pudesse, então, utilizar essas faixas. As partes clarecem que o compartilhamento se daria por meio dessa subfaixa, 850 MHz, de bandas A e B, que elas detêm, e não por meio do 450 MHz, como estava previsto no edital de licitação. Como uma solução para o atendimento desse compromisso de abrangência, cada parte solicitante, ou solicite, não, autorização, para operar em carta secundária na subfaixa de frequência correspondente, seja banda A ou banda B, que tenha interesse em seus compromissos. E o atendimento das áreas rurais associado à autorização das partes para a prestação de serviço de morro pessoal, que é o TOG, cada uma delas tem em cada uma dessas áreas. E a sugestão foi que a obtenção de um TOG em carta secundária, e atender com isso o pretendido no dispositivo, né, editalista, apesar de ser secundário, mas está sendo definida a correspondente uso por cada uma delas, não haveria prejuízo àqueles futuros usuários dessa faixa, porque está muito bem definida a utilização. Inclusive, com possibilidade de terceiros de usar, mas que deixe claro a possibilidade de uso em carta secundária, mas de uma mais discriminando as capacidades para cada um deles, para que não haja processo de interferência, já que esse serviço prestado em carta secundária poderia ter o uso, podia ser interferido. Então, isso não ocorrerá, eles deixam claro e explicitam, né, que está no acordo da prestadora que possui autorização, caráter primário, né, compartilhar o uso da site de frequência com a outra prestadora que opera a mesma subfaixa em carta secundária, não se verificaria a presença de interferências prejudiciais que poderiam prejudicar os padrões de qualidade de atendimento e cobertura exigidos na prestação do serviço e, além disso, o contrato com o compartilhamento firmado pelas partes. Deixo isso muito claro com o procedimento de coordenação previsto no artigo 4º, inciso 10º, terceiro do Reglamento do uso do espectro. Esse aqui traz também todo o parecido da facodoria, no caso lá do uso da TIN, carta secundária em São Paulo. Deixa claro que o compartilhamento firmado é, concordância da própria autogada em caráter primário, seja era claro ou vivo, de coordenar também com outros otorgados, que eu acabei de dizer, em caráter secundário o uso de espectro a fim de afastar qualquer possível interferência prejudicial que poderia adivir e comprometer a prestação de serviços e autorizações tanto em caráter primário quanto em caráter secundário poderão então conviver. Lógico, no fungresso também não temos que falar na questão do espectro cap das operadoras conjuntas, sugere que ambas as prestadoras tanto o claro quanto o vivo solicitem agora a autorização do uso da frequência em caráter secundário associado ao CMP nas áreas em que planejam atender os compromissos listados no item 4 subítes do anexo 2B do edital por meio de acordo com o plano de análise se vocês quiserem solicitar o uso para outros serviços autorização em caráter secundário tanto para o STFC quanto para o SCM e aqui vem também uma outra apresentação da área técnica que estão na conclusão uma opção de celebração desse acordo é necessário lógico autórgico do direito de uso sobre a frequência em caráter secundário para a prestação da CMP nessas localidades ela também pediu caso específico aqui um tratamento confidencial a esse projeto TEC constante do anexo que está sendo concedido pelos dados pelas informações de constante cada parte deverá solicitar autorização para uso da subfaixa que a secundária associada à autorização do serviço que irá prestar nas áreas necessárias para o adipimento desses compromissos previstos lá no edital da licitação que é o toque em caráter secundário será o mesmo prazo de vigência do acordo de compartilhamento firmado que elas podem vir no futuro utilizar outras frequências por exemplo os 700 se vierem participar da licitação e serem vitoriosos então se quiserem suspender está previsto e o prazo seria um prazo definido nesse acordo as partes o compartilhamento dessa estrutura pelas partes cada uma delas deverá atender os compromissos de abrangência assinados junto com a Anatel previsto lá no subsítio do anexo 2 do edital daquela licitação então eu aqui adoto integralmente esse informe da área técnica também à luz da argumentação aplicável do edital esse edital citado entendo ser pertinente a sugestão expressa para a área técnica nesse informe o qual propõe ser adotado na sua integralidade em particular nas suas conclusões concluir então a análise pelas razões justificativas constantes aqui considerando que a área técnica reputa realmente atendidos requisitos legais e regulamentares anuir previamente com a celebração do acordo compartilhamento de rede de especo para atendimento dos distritos listados nas folhas 267-270 dos autos da TENAC cada parte solicita autorização para o uso da subfaixa de rádio-frequência em caso secundário associado autorização da prestação do SMP ou do serviço que ela queira prestar nas áreas necessárias para o deplimento estabelecer que o prazo de duração da sua autorização em caráter secundário seja o mesmo prazo de vigência do acordo compartilhamento firmado determinar que uma vez sinalizado o acordo de compartilhamento entre as partes cada parte atenda os compromissos de abrangência do suporte no item 4 daquele edital conforme previsto com sua própria rede ou a rede que ela vinha a ter sob pena de extinção das autorizações para o uso de rádio-frequência expedidas em decorrência desta edital determinar que a Arateca notifique as partes com a celebração do contrato no césimo do cumprimento de obrigações estabelecidas no acabosto normativo e conceder tratamento sigiloso ao projeto TEC constante aqui no anexo 1 da correspondência protocolizada pelas partes é o relato